Lanchonete Caldo de Cana Garapaqui, mais uma loja no padrão de qualidade do grupo Garapari. Mais um ponto de encontro dos deliciosos lanches e dos melhores salgados da cidade. Hum, caldo de cana geladinho e sucos variados. Ah, e aqui você também conta com a mesma excelência na qualidade de atendimento de nossa equipe. Lanchonete Caldo de Cana Garapaqui, próxima Caixa Econômica Federal, em Mukiçaba.